Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir os exercícios do assunto 6 da apostila de vocês, que tem o tema respiração aeróbica, mitocôndria e respiração anaeróbica. Então vamos lá. Exercício número 1. Moradores sobreviventes da tragédia que destruiu aproximadamente 60 casas no Morro do Bumba, na zona norte de Niterói e Rio de Janeiro, ainda defendem a hipótese de deslizamento ter sido causada por uma explosão provocada por gás metano, visto que esse local foi um lixão entre os anos de 1960 e 1980. O gás mencionado no texto é produzido, então ali nessa região, o Morro do Bumba, em Niterói, Rio de Janeiro, antigamente era um lixão e que foi aterrado e depois algumas pessoas começaram a construir casas naquele local. Só que ele não foi totalmente retirado o lixo daquilo ali, foi simplesmente aterrado e as pessoas construíram as casas por cima desse aterramento. Então, aquele lixo, ou seja, aquela matéria orgânica, ficou ali embaixo do solo e bactérias anaeróbicas, que são aquelas que conseguem viver na ausência de oxigênio, estavam presentes ali para fazer a decomposição daquela matéria orgânica. Com isso, elas liberaram o gás metano, que ao longo dessa decomposição foi se acumulando e que de repente começou a simplesmente a explodir tudo por ali, e as casas vieram abaixo, 60 casas aproximadamente, e muitas pessoas perderam ali suas casas e pessoas também ficaram feridas com esse deslizamento provocado pela explosão do gás metano ali. Então, as bactérias que são anaeróbicas é que fizeram esse processo, né? Pela degradação ali, decomposição da matéria orgânica. Então, a resposta dessa questão aí vai ser a letra B de bola, ok? Próxima questão número 2. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos, como pães, cerveja, e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultante da... Então, como é que é o processo de fermentação? Então, ali eu vou ter o fungo, né? Que no caso aqui, desse fermento biológico, a levedura, a sarcaromice cerevisse, ela vai fermentar o carboidrato da massa, né? Da farinha, dos ingredientes ali para fazer o pão. Ela vai justamente fazer o quê? A quebra das moléculas de glicose, né? E vai fazer como produto final ali uma fermentação, né? Alcoólica, onde também vai ter a liberação de moléculas de gás carbônico e também, né? A produção de dois ATPs, que é a fórmula, né? Da fermentação, nesse caso aí, fermentação alcoólica. A levedura, ela vai fazer esse processo e vai liberar CO2. Quando o CO2, ele é liberado, o que acontece com a massa? Ela vai começar, ó, a crescer, né? E com isso, ela fica leve e macia. Quando ela vai ao forno, né? Para assar, aí esse fungo acaba morrendo devido à temperatura ali, né? Elevada do forno. E a massa ali, que já cresceu, então, o pão ou o bolo, né? Vai crescer e ou a pizza, etc. Mas o que fez a massa ficar leve, macia e crescer é a liberação, né? Do gás carbônico. Então, a resposta aqui vai ser a letra A. Liberação de CO2. 3. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgênios em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção de transgênios no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes, com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucariontes não fotossintetizantes, como as leveduras, né? Que é um fungo, que são usados para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgênios em leveduras? Então, eu estou querendo colocar nas leveduras, que é uma célula, né? De fungo unicelular, genes. Então, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso inserir esses genes na levedura? Eu posso usar a organela mitocôndria. Por quê? Porque ela possui DNA próprio. Então, a incorporação desses genes no DNA da mitocôndria, automaticamente vai ser transferido para o DNA do fungo, né? Então, a mitocôndria, por ter DNA próprio, auxilia a fazer esse processo aí de inserção de transgênios, ok? Porque as outras organelas aqui, nenhuma delas, né? Possui DNA próprio, a não ser a mitocôndria. Questão 4. Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos a extração de DNA nuclear, para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares, pai, avô materno, avó materna, filho e filha. Com o teste do DNA nuclear, não foi conclusivo. Então, os peritos optaram por usar também o DNA mitocondrial, para poder tirar qualquer dúvida que tivesse ali em relação, né? A identificar essa vítima de acidente. Então, para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia, ou seja, se tem semelhança, né? Entre o DNA mitocondrial do rapaz, com o DNA mitocondrial de qual familiar? Do pai, do filho, da filha, da avó materna ou do avô materno? Então, vamos entender. Quando acontece o processo de fecundação, né? A união ali, né? Do ovócito com o espermatozoide. Quando o espermatozoide, ele entra no ovócito para unir o núcleo dele com o núcleo do ovócito, o que vai entrar somente aqui no ovócito? Só essa parte aqui, ó. Que é a cabeça do espermatozoide, que é onde fica o núcleo dessa célula com o material genético. Então, na fecundação, eu vou fazer a fusão, a união dos dois núcleos, né? Para formar ali uma única célula chamada zigoto. Essa parte aqui do espermatozoide, que é a cauda dele, não entra dentro do ovócito. Só vai entrar a cabeça do espermatozoide. E aonde que ficam as mitocôndrias, né? De origem paterna, porque está no espermatozoide? Fica justamente nessa parte aqui, ó. Que é a peça intermediária presente na cauda do espermatozoide. E isso aqui, ó, não entra na fecundação. Então, todas as nossas mitocôndrias são de origem o quê? Materna. São aquelas mitocôndrias que estavam presentes aqui, ó. No citoplasma do ovócito. E a que estava na cauda do espermatozoide, não entrou no processo de fecundação. Então, qual familiar aqui eu tenho que escolher para comparar o DNA mitocondrial do rapaz com o DNA mitocondrial de quem? Vai ter que ser da avó materna, né? Já que aqui na listagem não tem a mãe dele. Então, a mãe dele originou da avó as mitocôndrias que foram passadas para ele. Então, todas as nossas mitocôndrias sempre vão ser de origem materna. Como a mãe não estava aqui, então a mãe dele teria a mesma mitocôndria da sua mãe, que no caso aqui é a avó. Então, se eu comparar o DNA mitocondrial da avó com o dele, eu vou encontrar semelhanças que podem, assim, ajudar a identificar o corpo ali da vítima de acidente. Ok? Então, a resposta aqui vai ser da 4, letra D, ditado. Questão 5 A origem da vida parece ter ocorrido há cerca de 3.400 anos, né? Quando o planeta Terra teria já de 1.000 a 1.500 anos. Os seres vivos conservam em si marcas do seu passado. Atualmente, há reconhecidamente duas formas de organização celular entre os seres vivos, a célula procariótica e a célula eucariótica, que provavelmente originaram-se de organismos ancestrais, que é a partir de eventos evolutivos e interações com o ecossistema que habitavam. Qual seria a origem da diferença entre as células procarióticas e eucarióticas? Até há pouco tempo, considerava-se que as células eucarióticas teriam derivado da invaginação e especialização da membrana plasmática da célula procariótica. A cientista Lynn Margulis sugeriu que a origem da célula eucariótica se deve ao desenvolvimento de associações simbióticas obrigatórias entre diferentes seres, que ocorreram em três etapas. Número 1. Uma célula proto-eucarionte hospedou uma bactéria aeróbica, obtendo assim a mitocôndria. 2. Esta célula proto-eucarionte hospedou uma espiroqueta, que é um tipo de bactéria, né? Obtendo assim cílios, flagelos e citoesqueleto. E 3. Finalmente, esta célula proto-eucarionte hospedou uma cianobactéria e obteve assim os plastos. Conclui-se o quê? Então, vamos lá. Essa hipótese chamada teoria endossimbiótica é muito improvável porque a simbiose raramente acontece na natureza. Simbiose é muito parecida com mutualismo. Simbiose é quando dois organismos vivem ali em perfeita harmonia e um nem prejudica o outro. Não tem prejuízo nenhum para o outro. Então, é uma associação entre seres vivos. E isso acontece muito na natureza. E aqui está falando que é improvável porque isso raramente acontece. Então, está errada a letra A. Letra B. A síntese proteica em mitocôndrias e cloroplastos é inviável, uma vez que não existem ribossomos no interior de tais organelas? Tanto a mitocôndria quanto o cloroplastos possui ali ribossomos, sim, no seu interior. Então, faz ali a síntese de proteína. Então, está errada também. Letra C. A membrana que envolve as mitocôndrias e os plastos é dupla? E o que sugere que a bactéria endossimbiótica foi fagocitada pela célula proteucarionte? Sim, né? Não só a membrana dupla, mas também ali a presença de DNA próprio, a presença de ribossomos, DNA em formato circular, que é muito semelhante à da bactéria, que é uma célula procarionte que foi englobada por uma eucarionte, que é isso que fala a teoria endossimbiótica. Então, a resposta da 5 é a letra C. Questão 6. O esquema a seguir mostra a variação de alguns compostos durante o processo de decomposição do lixo. Então, DQO demanda química de oxigênio. Aí, aqui tem os dois gráficos que estão ali na postila. Infelizmente, eu não consegui achar esse gráfico para poder pegar ele da internet, então, tive que tirar uma foto. Então, aqui não ficou muito bem a visualização. Mas vocês têm aí na postila de vocês, então, dá para ver direitinho aí o que está acontecendo nesse gráfico. Então, olha, após o esgotamento do oxigênio, o oxigênio aqui logo no início, ele já começou a se esgotar. O que aconteceu com o esgotamento do oxigênio? Aí, as bactérias que têm metabolismo ali de consumir o oxigênio, então, bactérias aeróbicas, desse processo aí de decomposição do lixo, que aqui está falando sobre o lixo, inicia a etapa, então, o quê? A anaeróbica. Então, já que não tem oxigênio, o oxigênio aqui acabou logo no início, então, agora as bactérias que fazem o processo de decomposição do lixo vão ter que fazer isso no ambiente de que tipo? Anaeróbico, né? E se elas estão no ambiente anaeróbico, o que vai acontecer? Elas vão começar a produzir gás, principalmente, que tipo de gás? O metano, né? Lembra daquela primeira, uma das primeiras exercícios que a gente corrigiu, que falou lá do Morro do Bumba, em Niterói? É basicamente isso aqui também que está acontecendo. Então, essas bactérias anaeróbicas, eles vão liberar metano, no caso da decomposição ali do lixo, tá? Formando esse gás de metano no processo, então, justificando ali, o que é? O aumento dele. Então, olha o nível aqui dele aumentando, e aqui embaixo, ó, o pico, que é essa linha verde aqui. Não sei se está conseguindo ver a cor, porque ficou meio ruimzinha essa foto, mas aqui dá para ver, ó, é esse aqui, ó, é essa linha verde aqui. Então, tem ali um aumento, né, muito grande desses níveis. Então, qual é a resposta com base nos gráficos, dados do gráfico, né? Que é justamente a letra B. A taxa de gás metano aumenta após a diminuição de oxigênio devido ao aparecimento de organismos anaeróbicos, cujo metabolismo gera esse gás, tá? Então, essa questão aqui é praticamente igualzinha àquela do Morro do Bumba, né? Só que aqui veio com um formato diferente, porque teve um gráfico para mostrar isso, ok? Sete. Há 20 anos, em julho de 1996, nascia a ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado por transferência nuclear de células somáticas. O núcleo utilizado no processo de clonagem da ovelha Dolly foi oriundo de uma célula diploide de uma ovelha chamada Belinda. Então, ó, o núcleo veio da Belinda, que é uma raça, né, de ovelha Fiendorset. Uma outra ovelha denominada Fluffy da raça Scotch Blackface, que é aquela que tem o, né, o focinho preto, foi doadora do óvulo. Então, aqui, ó, o óvulo veio da Fluffy, após o processo de enucleação. Então, o núcleo utilizado foi da Belinda. a Fluffy só deu o quê? A membrana e o citoplasma, não tinha núcleo ali. Então, depois aqui, esse núcleo da Belinda entrou aqui, né, nessa célula da Fluffy. Foi usado para receber esse núcleo. Uma terceira ovelha, a Lass, da raça Scotchisk Blackface, foi quem gestou a ovelha Dolly. Então, na verdade, a Lass foi só a barriga de aluguel. Ela não deu material genético nenhum, nem material de nada de célula. Foi só barriga de aluguel. Então, o DNA mitocondrial da Dolly veio de quem? Veio da Fluffy, veio da Belinda ou veio da Lass? Da Lass não pode ser porque a Lass foi só barriga de aluguel. Não doou nada. Da Belinda também não pode ser porque ela doou o núcleo. E aonde que fica a organela mitocôndria? Fica no citoplasma da célula. Então, a mitocôndria veio de quem? Dessa daqui, né? Então, letra A apenas, né, da Fluffy. Por quê? Porque aonde fica a mitocôndria é no citoplasma. E foi justamente isso que essa ovelha doou aqui no processo de clonagem. tá? Então, foi a letra A para a questão número 7. Oito. A seguir, tem-se uma representação simplificada de um processo biológico celular exergônico. De acordo com a figura, o X, né, que é esse que está aqui no meio da figura, é o nome de que processo? Então, vamos entender. Eu tenho aqui uma molécula de glicose e a presença do oxigênio sendo entregues aqui, né, para esse processo químico, aonde vai ser eliminado água e gás carbônico. Se não tivesse o oxigênio, eu falaria que isso aqui é um processo de fermentação. Mas, se tem a presença do oxigênio, mesmo que ele não participe da reação, mas ele é o quê? Indicador do que está acontecendo, né? Inclusive, indicador também para o que a célula vai ter que fazer. Então, quando tem presença de oxigênio, nós falamos que é a respiração celular que está acontecendo ali, ok? Então, esse X aqui é a respiração celular. Questão 9. O termo catarata é dado para qualquer tipo de perda de transparência do cristalino. lente situada atrás da íris, seja ela congênita ou adquirida, independentemente de causar ou não prejuízos à visão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a catarata é responsável por 47,8% dos casos de cegueira no mundo, acometendo principalmente a população idosa. as cataratas formam-se quando a mitocôndria que é parte da célula responsável por converter a glicose em energia, quando a mitocôndria da lente natural do olho se danifica. Então, quando a mitocôndria da lente do olho se danifica, acontece a catarata. e lembrando que qual é a função da mitocôndria? Converter o carboidrato em energia e fazer também o processo de quê? De respiração celular. Então, nesse contexto, espera-se que as células naturais do olho percam a capacidade de fazer o quê? De produzir energia, com a utilização de energia liberada da oxidação das moléculas orgânicas, que no caso é a glicose. Então, se ela está danificada, ela não vai produzir ATP, não vai produzir energia em forma de ATP para a célula, com isso, a célula não vai conseguir mais trabalhar de forma eficiente, que aos poucos, conforme vai acontecendo isso, vai formando a catarata. Então, a resposta da 9 vai ser a letra D. E a 10 e última, saideira. Então, o domínio árquea consiste principalmente de organismos procarióticos que vivem em ambientes extremos, como fontes termais, vulcões e águas hipersalinas. Os árqueas são encontrados também dentro do trato digestivo de alguns animais, onde produzem metano. Os organismos metanogênicos são capazes de produzir energia segundo a seguinte reação. Então, a reação está aqui embaixo. Tem aqui quatro hidrogênios mais CO2, que vai formar ali metano e água. As árqueas é um tipo de bactéria, mas elas têm o seu domínio próprio. A classificação dos seres vivos é classificada em três domínios. nós temos o domínio das árqueas, que é esses representantes aí, que são aqueles tipos de bactérias que vivem em extremas condições, como grandes salinidades, grandes temperaturas, grandes concentrações de gases, como metano, por exemplo, ou também de ácidos, como gás sulfídrico. Então, essas bactérias vivem em lugares muito extremos. O outro domínio é o domínio das bactérias em geral. Então, tem o domínio bactéria, tem o domínio arquea e tem o domínio eucária, que é onde estão inseridos os outros organismos, como plantas, animais, fungos e protozoários e algas. Então, são esses três domínios aí, que depois vão se separar e formar os cinco reinos que a gente também já conhece, que é o reino monera, que tem as árqueas, as bactérias e as cianobactérias, tem o reino protista, que é o que tem ali os protozoários e as algas, tem o reino funge, que é só dos fungos, o reino plantê, que é das plantas e o reino animalia, que são dos animais. Então, é esse domínio aí, árquea, que estão as arqueobactérias, que principalmente são de três tipos. nós temos as arqueobactérias alófitas, que são aquelas que vivem em ambientes com salinidade muito alta. Nós temos as termófilas, que são aquelas que vivem em ambientes com temperaturas acima de 75 graus Celsius, então, uma temperatura muito elevada. E existe as que vivem em ambientes com gás metano, como por exemplo, que são as metanogênicas. Então, aqui na reação, metano aqui, então, essas aí são as metanogênicas. Então, em relação ao seu metabolismo energético, os árqueas metanogênicos podem ser caracterizados como? Então, as bactérias, essas árqueas, são organismos pertencentes a esse domínio, que eu já falei, são metanogênicos, como o próprio enunciado e a reação mostrou, são autotróficos porque produzem o seu próprio alimento, e são anaeróbicas porque vivem na ausência de oxigênio. Então, aqui, a resposta é a letra B. Então, essas são as características desse indivíduo aqui, pertencentes ao domínio arca, que faz parte do grupo das bactérias do reino monero. Então, essas são as características desses indivíduos. Então, a resposta da 10 vai ser a letra B. Então, é isso aí, pessoal. Se ficou alguma dúvida, é só mandar uma mensagem. E até o próximo assunto, então. Tchau, tchau.